35, capricha branco, perna esquerda, partiu, bateu, gol, gol Tá gostando da saída de bola, Cacá então tenta botar velocidade Botou na frente, posição legal, vamos Ronaldo, faz esse Ronaldo, faz esse Ronaldo, faz esse Ronaldo, bateu, gol Olha o Brasil tentando, chegando, lindo lance, faz, 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 vai no gol, vai no gol Vai tentar lançar Zico, Zico com o Gentili, grande lance de Zico Pra Sócrates, Rivaldo, pintou, atenção, bateu, gol Lá veio o Clemerson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu, gol Da defesa, faz o corte, enfiou pra Bebeto, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário Vemindo, porra, para Jair, vamos lá Jairzinho, isso meu peitoriaço, vamos lá, e lá vai ele, mais um, é o segundo, é o terceiro O Michael passa com muita velocidade, o Elano viu, beleza de bola, Michael bateu pro gol, gol Viva, 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 bateu, vai no gol O Gaúcho, partiu o Rivaldo, ainda ele, fez a fita, tocou na frente, tocou, pra Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol Partiu o Roberto, perna esquerda, partiu a bomba, gol Lá vai Zico, por cobertura Aí vem chegando o Júnior, cruzamento, bola pra área, tentou, lindo, lance Bomba, bomba, agora, caraca, agora, caraca Passou o Ledinho, passou o Ledinho, na cara do gol, pra fazer, pra fazer Gol E da Josimar, vai lá Josimar, na grande área, grande lance, vai bater, atenção, cruzou, bateu Gol Bem Leandro, vamos caprichar nesse cruzamento, tá aí o cruzamento do Brasil, bateu Josimar, Elzo Simanda, vem todo o time do Brasil, Josimar experimenta, gol E da Luta do Brasil pra Miller, Júlio, Miller, Júlio, Isabel, agora, 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 caraca, gol